Vamos, galerinha, corrigir o Enem 2018, começando pela Física. Prova amarela. Por que a pessoa é prova amarela? Ah, sei lá por que é prova amarela. Questão 91 não é nossa, questão 92 é nossa. A tecnologia... Já baixou aí a provinha? Não? Trata de baixar a provinha, né? A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por três componentes. Um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero, envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo... Peraí, então tem uma bobina, fiozinho enrolado, um microprocessador de silício, vou colocar um diodozinho aqui representando o possível processadorzinho, é mais complexo do que isso. Como que se não tem bateria vai ter corrente elétrica fluindo, fazendo com que uma anteninha no circuito possa emitir ondas eletromagnéticas? Ou o próprio circuito emitir ondas eletromagnéticas? Para que surja uma corrente elétrica induzida, tem que haver uma força eletromotriz induzida. E como é que surge uma DDP induzida? Através da variação do fluxo magnético com o passar do tempo. É a lei de Faraday que explica isso, né? Vamos colocar aqui a lei de Lenz junto. A lei de Faraday, a variação do fluxo magnético. E o que é fluxo magnético? Área vezes campo magnético vezes o coceano do ângulo. Então, se eu variar o campo magnético ali dentro da bobina, eu vou variar o fluxo magnético. elétrico, não elétrico, não magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Letra C. A letra C é a melhor resposta. Certo, meus queridos? E aí, deu para acompanhar aí de casa? Vamos para a próxima, então. Eu vou gravar algumas na sequência e depois, claro, vou colocar separadinho, aproveitar o vídeo e colocar separadinho para a galera que estiver estudando posteriormente, né? Poder assistir separadinho. O senhor tem um reflexo aí no quadro, não incomoda? Não incomoda que eu estou aqui entre uma aula e outra, que nem um desesperado, tentando agilizar a correção para vocês. Então, vem comigo. Questão 93, não é minha. Questão 94, não é minha. Questão 95, segura, hein? Segura, porque para este verão eu vou começar a fazer as questõezinhas de físico-química e deixar o assinante do canal cada vez com melhor aproveitamento. Questão 95, não é minha teologia também, não, né? 99, não, pulou, pulou. 95 não é nossa. Vamos, então, para a próxima, que seria a questão... Está fora de ordem aqui. 96. Sim, 96 é nossa. Vem comigo. Para mais uma, ENEM 2018, prova amarela de física, estamos com a questão 96. Muitos primatas, incluindo nós humanos, nós humanos, possuem visão tricromática. Tem três pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. E estão associados à cor que causa grande excitação, ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos, ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, retângulo 1 no gráfico, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o pigmento vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. E isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Então vamos entender o que ele está dizendo aí. Ele forneceu o gráfico da porcentagem da ativação versus o comprimento de onda em nanômetro da luz. E aí ele tinha o gráfico em linha cheia, o gráfico em tracejado e tinha o gráfico pontilhado. Esse aqui era para ser pontos. Ele fez um retângulozinho 1, esse gráfico pontilhado, ele tem que ficar em uma posição mais específica aqui para eu poder demonstrar para vocês a solução. Eu acho que agora vai. Ele fez um quadradinho 1, um retângulozinho 1, numa faixa aqui, que pega 5% do tracejadinho que é referente ao verde e pega uns 75% do pontilhadinho que é do vermelho. E ele diz que quando isso acontece o cara enxerga amarelo. Vamos lembrar por quê? Vamos lembrar por quê? Se a gente usa aquela ideia de que a mistura das três cores primárias, lembra o sistema R, G, B, R de red, G de green e B de blue? Tem aquela famosa história de dar uma papadinha na TV, né? E ver os pixels das três cores. Se ativou o verde, ativou o verde e ativou o vermelho, a cor daria a mistura dos dois. Um pouquinho dos dois, né? A gente sabe que verde com azul dá o anil, dá o cian, cian, vermelho com azul dá o magenta, magenta e vermelho com verde dá o amarelo. Então ele está dizendo que quando ativa vermelho e verde dá o amarelo, foi isso que ele disse. Continuando a leitura. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos conhecidas coletivamente como daltonismo em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com esta característica que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com as luzes de 530 nanométro e 600 nanométro na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de... Agora ele estimulou o daltonismo com a luz do quadradinho 1 e com a luz do quadradinho 2. Só que como esse indivíduo não apresenta o pigmento verde, ele vai estimular só vermelho, uma parte do vermelho e outra parte do vermelho. Ele vai acabar enxergando o vermelho. Esse cara não vai conseguir enxergar as cores relativas à parte que era para ser verde e a parte que era para ser mais vermelho. Ele só vai enxergar o vermelho. Esse indivíduo seria incapaz dele de ficar com o pignono amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estímulo de um pigmento visual. Detectar ambos os comprimentos de onda como uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que esse se encontra na outra ponta do espectro. Ainda nada que me interesse aqui. Distinguir seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulariam o pigmento vermelho, é a mesma intensidade. Então, você vê, tanto a faixa 1 quanto a faixa 2 estimulam a pontilhada na mesma intensidade, a mesma porcentagem de absorção. E por isso que seria impossível distinguir. E por isso que o daltônico tem dificuldade em distinguir algumas cores. Letra E de esforçador. Então, você vê, a resposta que encaixa com o que tem no gráfico é a letra E. Existem outras respostas razoáveis, mas é a letra E que melhor se encaixa. 96, letra E. E vamos que vamos. 97 não é nossa. Vamos com a 98 agora. Eu pretendo corrigir de 5 em 5, né? Acho que está de bom tamanho. Depois eu coloco separadinho para a galera que foi estudar separadamente as questõezinhas. Só que interessarem. Correção do E. 2018, estamos na prova amarela. Questão 98. O projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade do lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Então, tem esse tipo de estrutura, a molinha, aqui está o cubinho. Para que a velocidade do lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Olha, energia potencial elástica se transforma em energia cinética. Kx ao quadrado sobre 2 igual a mv ao quadrado sobre 2. Se ele quer 4 vezes a velocidade, se eu multiplico esse cara por 4, 4 elevado ao quadrado dá 16. Esse cara aumenta 16 vezes. Para esse cara que eu quero aumentar 16 vezes, ou eu aumento o K 4 vezes, ou eu aumento o X. Se eu quero aumentar esse cara 16 vezes, ou eu aumento o K 16 vezes, ou eu aumento o X 4 vezes, né? Isso significa dizer que uma grandeza é diretamente proporcional ao quadrado da outra, certo? Manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a deformação da mola. Não, se eu dobro um X, 2 ao quadrado, aumenta só 4 vezes a energia. Eu preciso aumentar 16 vezes. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a deformação da mola. Sim, letra B. Letra B. Mais fácil é essa aí. Questão 98. Voltando lá para a continuação. Vamos agora para a questão... 99 não é minha. Questão 100. Olha, é físico-química, eu vou resolver. Alguns podem dizer, ah, professor, isso aí é química. Mas é físico-química, dá para resolver sem problema nenhum. Então vamos que vamos. Mais uma. Professor, o reflexo está incomodando? Não seja chato. Não seja chato. Questão 100. Em 2018, prova amarela, se a pessoa não se física ou físico-química, estiver na frente e não está resolvendo por enquanto. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora de abastecer, têm sempre a dúvida. Álcool ou gasolina? Como avaliar o consumo desses combustíveis? Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto... Ops. Álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um pequeno... Um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina. E no percurso de volta, utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida, quanto no percurso de volta. O quadro resume alguns desses dados aproximados sobre esses combustíveis. Ele deu a densidade do etanol, de 0,8 gramas por mililitro. Ele deu a densidade da gasolina, 0,7 gramas por mililitro. Ele deu o calor de combustão... Ele deu o calor de combustão para o etanol, menos 6 quilocalorias por mililitro. E ele deu o Czinho de combustão para a gasolina, menos 10 quilocalorias por grama. O volume de etanol combustível em litro, consumido no percurso de volta, é mais próximo de... Bonitinha a questão, bem contextualizada. Então, espera aí. Densidade é massa sobre volume. Se eu ser a densidade da gasolina, 0,7 gramas por mililitro, eu quero concluir a massa de gasolina que foi gastada. Se são 40 litros, 40 vezes 10 a 3 mililitro. Expliquei por mil para passar para mil mililitro. Então, eu tenho 28 vezes 10 a 3 gramas de gasolina. O que é calor de combustão? É a quantidade de calor liberado de combustão devido pela massa da coisa que queimou. Se foi 10 em módulo, o calor latente de combustão, quilocalorias por grama, para calcular o calor gerado na queima de 28 vezes 10 a 3 gramas, multiplica a energia total, 28 vezes 10, você é feita, corta grama por grama, vezes 10 a 3 quilocalorias por grama, vezes 10 a 3 quilocalorias por grama. Essa é a energia gerada pela queima da gasolina. Portanto, agora eu vou fazer o caminho contábil. Se eu sei o calor de combustão do álcool e sei que eu preciso 28, 280 vezes 10 a 3 quilocalorias, eu vou descobrir que massa de álcool eu preciso. 28 vezes 10 a 3 que divide 6. Divide por 240 terços vezes 10 a 3 gramas de álcool. Só que ele quer o volume de álcool. Já que a densidade é massa sobre volume, se a densidade é 0,8 gramas por milímetro, a massa é 140 terços, aí eu vou procurar o volume. O volume vai ficar igual a 140 que divide 3 vezes 8, 24, 2,4, vezes 10 a 3 milímetro. Para passar para litro, multiplica por mil, tira 10 a 3, vai passar para litro. 140 dividido por 2,4. 1400 dividido para 24, 700 dividido para 12, 350 dividido para 6, 175 dividido para 3, 33,25, 58,333, 58,333, letra D. Boa! Bonita questãozinha. Já fizemos 1, 2, 3, 4, vamos fechar 5? Vamos fechar 5, a gente vai para a próxima. 102 não é minha, 103, 103, 103. Cara, a 103 é encrenca, hein? A 103 é encrenca. Para a gente poder discutir a 103 bem legal, eu vou querer gravar separada ela, porque essa 103 aí vai dar o que falar. Certo, meus queridos? Que questão bonita essa 103. Vamos que vamos! Finalizamos as quatro primeiras. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Obrigado.